E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Brasero e este é o RetroGames BR 3.0 Hoje, no segundo videozinho da série sobre como gravar gameplays eu vou mostrar um método com o OBS Pra quem não conhece, o OBS é um software muito interessante que permite gravações online para as lives muito utilizado mesmo, vários youtubers usam e também gravações offline, internas só pra vocês editarem depois e postarem Eu vou dar uma exibição pra vocês agora, como é que eu faço o vídeo offline Eu faço a gravação, edito tudo e depois a gente só manda pra nuvem Posteriormente eu vou fazer um videozinho sobre as lives, certo? É claro! Quem já puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço Muito importante, dá aquela força Se inscreva também no Alô de História do Norb 3.0 Muito obrigado pessoal e bora pra vinheta! Certo pessoal, primeiramente o que vocês tem que fazer O link pra download dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo Entrei lá, não paga nada, vai abrir uma tela de pop-up que ela vai monetizar pra mim Muito obrigado quem conseguir entrar ali e baixar Baixem, é de graça, é free, não tem nada de craquear, não tem serial, não tem nada Só baixar e instalar, deu No momento que instalar, abram a tela, ele vai abrir uma tela assim Toda preta pra vocês Tá, mas como que eu faço pra poder fazer a edição, pra poder ficar maneiro, pra poder ficar bacana? Tá, eu vou dar um exemplo pra vocês Primeiro, ele vai sair com uma cena crua Aqui ó, só tem aqui ó, cena Ele pode trabalhar cada cena, vai colocando as camadas pra ficar interessante Vou dar um exemplo pra vocês agora, como se fosse fazer uma gameplay normal, certo? Já avisei que vai dar merda isso Primeiro, eu vou botar um fundo Como eu não tenho um jogo específico ainda, eu vou fazer um genérico Eu vou aqui no fontes, ó Isso aqui é uma cena Depois eu posso fazer várias cenas, cada uma montada pra um jogo diferente Ou, por exemplo, o início da live Quem já viu uma live minha Viu que eu tenho uma tela que diz assim A live já vai começar Mas depois eu só faço a transição pra cena do jogo Aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer direto uma do jogo Vamos aqui no fontes, vamos no maisinho Vou adicionar uma imagem Eu vou botar um nome pra essa imagem pra eu poder me localizar Eu vou botar aqui ó, fundo Vídeo Ok Agora eu tenho que procurar qual é essa imagem Eu vou localizar Eu vou lá nas minhas thumbnails Que eu tenho alguns planos de fundo Pronto Aqui ó, no meu item canais Thumbs R Aqui alguns prontos pro canal de história Aqui alguns prontos pro canal do RetroGames Eu vou pegar esse aqui Que essa thumb é bem bacana Vou pegar esse aqui que é mais compridinho Dou um ok Beleza Olha aqui, pode ver que ela tá desconfigurada Porque ela tá no tamanho original dela Vamos aqui nos pontinhos vermelhos ó E vamos ajustar ela Pra um tamanho ideal Para a nossa tela Pode ver que demora Porque a imagem é muito grande mesmo Ela é até mais retangular Se vocês repararem Então eu vou enquadrar ela Ah, mas deu problema Aqui ó Eu boto aqui E ficou faltando O que eu posso fazer? Clica no botão direito em cima da imagem E no transformar Vamos editar a transformação Beleza A gente pode fazer o seguinte Nós podemos aumentar o tamanho dela Hum, é mesmo? Aqui a gente aumenta a largura Pode ver ó Eu vou diminuindo a largura Eu vou encaixar a largura novamente E aqui a altura Vamos colocar um 1 na frente É muito Vamos tirar o 4 Botar um 0 E assim a gente vai tentando encaixar ela Da melhor maneira Talvez vamos tentar digitar um 800 Já tá bom Vamos fechar Ó Pode ver que a imagem passou um pouquinho Mas assim já tá adequado Porque eu quero Beleza Isso aqui vai ser o nosso fundo Agora eu vou adicionar o que? As mídias do canal Que no caso é as redes sociais Vou aqui no adicionar E vou adicionar mais uma imagem Agora vai ser as redes Do canal Vou botar aqui redes, ok E vou localizar Eu também tenho Algumas redes prontas Dica Sempre que salvar alguma coisa No Photoshop E quiser inserir ela no vídeo Ou procurar no Google Alguma imagem pronta Procurem final PNG Que geralmente o fundo é transparente Então ele encaixa melhor É verdade Quer dizer, às vezes não Vou aqui nas artes dos canais Olha, eu deixo tudo prontinho Tem até uma cara minha aqui pronta Vou aqui nos logos O terceiro do Retro Games E vou inserir O meu novo rodapé Eu fiz aqui um novo rodapé Ok, abrir Pum Vou dar um ok Beleza Pode ver que já ficou prontinho Aqui embaixo Eu posso jogar ele em qualquer lugar Mas eu vou deixar ele aqui no rodapé mesmo Porque é pra isso que ele é feito Certo Agora Eu preciso botar o jogo Ah Como é que eu vou botar? Vou dar um exemplo aqui pra vocês Eu vou abrir agora Numa pastinha Eu tenho aqui minha pastinha de atas de jogos Um Game Boy Só pra vocês terem a noção Que é o meu emulador mais leve Vou fechar aqui a pastinha Vou deixar um jogo aberto Vou abrir um recente Pokémon Rubik Eu gravei as lives recentemente Beleza Ele deu essa piscadinha básica aqui Por causa das resoluções Tá rodando o jogo Agora eu preciso botar ele na minha tela Como que eu vou fazer? Eu vou aqui no mais E vou inserir Tem captura de tela E captura de jogo Eu vou ver se captura de jogo funciona Ah, vamos E se não funcionar? A gente apaga Captura de jogo Eu vou botar aqui, ó GBA Porque eu sei que é o emulador de GBA Ok Aqui, ó Capturar qualquer aplicação em tela cheia? Não Porque se vocês repararem O emulador tá uma telinha pequenininha Então se a gente não ficar na tela cheia Ele não vai achar Então eu vou aqui e localizo ele Capturar janela específica Qual janela? Visual Boy Advance Combinar tudo pode deixar Ok Dou um ok Vamos ver se o jogo vai aparecer Ó Nesse emulador o jogo não rodou Ah, então não vai dar pra gravar Calma Como eu disse A gente vai lá Clica no GBA E apaga No delete Vamos inserir então Uma captura de janela Vamos inserir aqui Captura de janela Vamos botar GBA Até porque o outro não deu certo Dá um ok Visual Boy Advance É isso que me interessa E dou um ok Arrasto a tela E insiro aqui Ah, mas por que que tá bugado aí Não tá funcionando? Porque eu tô usando um outro gravador de tela Então eu não posso gravar tela do gravador de tela Mas Eu vou dar uma transição agora pra vocês E vou gravar direto no OBS Esperem aí Então pessoal Agora A captura da janela que tá funcionando Lembrando Na dúvida Clica no botão direito ali Em propriedades E localiza a janela que tu quer copiar Dá um ok E vai tá Mesmo esquema Dá pra ajustar normal Vocês repararam Que vocês não tão me vendo? Pois é Eu desativei a câmera do meu gravador Pra mostrar pra vocês Como é que eu boto ela no OBS Vamos aqui no mais E vamos no dispositivo de captura de vídeo Dá um ok Vamos botar aqui Face Can Damos um ok Já apareci Dou ok Que é a minha câmera webcam integrada E ok Aqui eu só ajusto ela Coloco do ladinho Ah, mas eu queria botar o ícone do canal ali Mesma coisa Vou no mais E adiciono uma imagem A imagem vai ser aqui o ícone Ou o logo do canal Como preferire Vou localizar Aqui na minha pastinha de canais Artes dos canais Logos Terceiro do retro Localizo o logo com PNG Logo transparente Dou um ok Outro Pum Ah, mas tá muito grande Bolinhas vermelhinhas Diminuo e encaixo Tô pronto pra fazer uma gravação pessoal Só começar a jogar E era isso Aqui é onde eu parei na live Claro que eu não vou continuar Porque a ideia é só mostrar pra vocês Como fazer funcionar Tá, mas e agora? Como é que eu faço? Bom Eu boto em iniciar a gravação Pronto Agora ele tá gravando offline Eu posso Ele vai ficar inteiramente assim Eu não posso editar nada Não posso mais arrastar Depois de gravado Fica assim Mas o que eu posso fazer? Por exemplo Pra facilitar as vezes Em vez de gravar no Canteja O jogo de um lado A câmera do outro Depois de editar tudo Eu gravo assim No OBS O vídeo sai pronto Eu só adiciono uma trilha de áudio Bem baixinha E os memes Os vídeos Com efeito chroma key Pra poder botar o Puk Escreva-se Deixa o like Ah, Fernando Mas vai aparecer esse triângulozinho aqui Essa seleção em volta do logo? Não Clica fora Pra você não vai aparecer Mas no momento que gravo Não aparece nunca Certo? Não sei Agora que eu gravei Ah, fiz toda a jogatina Dou um parar gravação Como que eu vou saber Pra onde é que vai? Bom Geralmente Ele vai pra sua pasta Normal de vídeos Que é nos meus documentos No caso Meu PC se chama família Então eu abro família Vou em vídeos Tá aqui a gravação Que eu acabei de fazer Pode reparar Eu vou aumentar o ícone Pra vocês verem Ele já tá no formato Tá com o jogo O logo E tal Aqui pessoal Eu vou mostrar pra vocês Aqui vocês controlam O mixer do jogo No caso é o áudio Da Facecam Por que? Porque o jogo Ele tá com uma captura de janela A princípio tá sem áudio Se eu quisesse colocar Mais o áudio Do desktop Como eu faria? Não sei Eu vou aqui no maisinho Como sempre Adiciono A captura de saída de áudio No Ok Vou padrão aqui Dos fones de ouvido Beleza Por que? Porque ele vai capturar A saída de áudio Do jogo Que bom Tá Mas como é que eu faço Pra controlar O volume do jogo Ou o volume da musiquinha De fundo Se eu quiser já deixar Tudo embutido Bom A gente vai aqui Nas configurações Vamos na parte Da saída de áudio E vamos localizar O dispositivo de áudio Do desktop No caso aqui É o Realtech How Height Definition E tudo mais Como o botão De salvar não aparece Eu só dou um fechar E ele pergunta Se eu quero salvar Sim Pode ver que o desktop Áudio Já aparece pra mim Então se eu botar Uma música de fundo Muito alta Fica ruim Então eu controlo Ele por aqui Facecam no máximo Assim fica equilibrado Meu som alto E o som de fundo baixinho Certo? Não Esse pessoal É um tutorial basicão De como fazer Gravações de gameplay Com o OBS Achou muito complicado Tem a anterior Do Cantasia Achou o Cantasia Muito complicado E o OBS Também Bom Deve ser que é Barbada demais Então quem puder Deixar o likezinho Do vídeo Eu agradeço Quem puder Se inscrever no canal Mais ainda Se inscrever no Aula do História No Web Muito mais ainda Muito obrigado Por atenção de todo mundo Se tiver alguma dúvida Sugestão crítica Manda nos comentários Se inscreve no canal Da galera Aqui nos comentários Também Se todo mundo parceiro Se está aqui É parceiro Muito obrigado pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quinty